A Rede Mulher Empreendedora acaba de realizar um grande evento para debater formas de fortalecer os negócios das mulheres. E o tema diversidade, claro, esteve muito presente. Vamos conferir juntos agora na reportagem de Luísa Tenan. A diversidade esteve presente no Fórum Mulher Empreendedora. No primeiro dia de evento, o empreendedorismo feminino na região amazônica foi representado pela ativista do povo Munducuru. A importância de ações para proteger não só a floresta, mas também a mulher indígena foi lembrada por ela. A nossa associação é composta somente por mulheres indígenas da região do Tapajós. São várias mulheres de várias etnias e a gente atua com essa missão de combater a violência e o racismo contra a mulher indígena, empoderando ela política e economicamente na defesa do seu território. Nossa região é uma região que vem sofrendo com muitas ameaças, invasão e tudo. Então a gente acha importante contribuir com a formação dessas mulheres que estão dentro dos territórios, que estão nas suas bases e que também vivem no contexto urbano. Amanda Momente encontrou na dificuldade de achar roupas para o seu tamanho uma oportunidade de negócio. Comecei a empreender porque eu queria ir na academia, não tinha roupa. Queria uma calça que não enrolasse o cosmo, ficasse transparente. Um top que meus peitos não saíssem voando para fazer academia. Porque as pessoas mandam a pessoa gorda ir na academia, mas ninguém nunca pergunta se ela tem uma roupa decente para ir. Foi quando eu comecei a criar peças para mim. Vim numa feira plus size, a maior feira plus size na América Latina, inclusive, que é aqui, maravilhosa. E as pessoas começaram a perguntar da minha roupa e a roupa eu fazia com a minha costureira. E a partir daquele dia, em 45 dias, a gente fundou a Undersize, que hoje é a primeira marca de performance esportiva plus size, focada na mobilidade, na usabilidade das pessoas gordas. Então a gente tem produtos icônicos, como a Legne Jona Dark, que é a Legne que te prepara para qualquer batalha, porque ela não enrola o cosmo, fica transparente. A gente trabalha com tecidos tecnológicos. Então, assim, sou super entusiasta desse mercado e resolver todos os problemas que as pessoas gordas precisam. Existe muito preconceito. A gente está no evento de empreendedorismo feminino. Assim, é um preconceito, ele é absurdo. Ainda mais com uma pessoa gorda, eu vendendo roupa fitness, as pessoas nem queriam me vender. Então, eu tive que ter algumas carteiradas para conseguir ter mais know-how no mercado. Mas, assim, eu fui super persistente e insistente. Então, eu acho que o preconceito, a gordofobia, ela sempre esteve aí. Hoje é mais tranquilo. O meu maior desafio foi a pandemia, com certeza, que acho que atrapalhou os planos de qualquer um. Mas a gente segue firme e forte, né? Porque a gente muda o mundo, né? Os desafios para as empreendedoras não são poucos. E ter essa rede de apoio formada por elas é fundamental para o crescimento de cada uma. Mais do que se sentir apoiada, se ver representada em outra mulher. A jornalista Natália Souza explica a importância das negras ocuparem esse espaço. A representatividade, ela é o código que a gente vê o mundo. Então, se na televisão, se na novela, se na propaganda, todos os lugares das mulheres negras são lugares que estão reduzidos à empregada doméstica, à pessoa que serve, à pessoa que sempre está num lugar ali, que não é o lugar do destaque, que não é o lugar da liderança, que não é a médica, que não é a psicóloga, que não é a empreendedora, é com essa informação que você vai decodificar o mundo. Então, se é uma mulher preta tentando empreender, a primeira sensação é de inadequação, é de não pertencimento. Se você não tem representatividade, a decodificação do nosso mundo é não existem médicos negros, não existem psicólogos negros, não existem ou não são dadas oportunidades para que essas pessoas se tornem. Não existem ou essas pessoas não são vistas. Então, eu acho que é a partir daí.